Fala galera do meu canal, quero dizer para vocês, estou aqui mais um dia, para alegria de todos, se inscreva de alguns, quero dizer para vocês, se inscreve, compartilha, curte, comenta, dá like, ativa o sininho para chegar a notificação, para chegar vídeo novo, para chegar vídeo novo, para chegar aí para você, eu estou inspirado hoje para cantar galera, quero ver se eu canto uma música aí para vocês. É como o Zaqueiro, eu quero subir, mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, senhor, eu preciso de ti, oh pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, estou de tudo para te seguir, Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente aqui, porque o senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Vou dar uma pausada aqui galera, e daqui a pouco eu já volto. Porque galera, e aí, fiz isso para vocês, tive mais uma inspiração aí. Rebelde, chegou a minha vez, o que sou ninguém vai mudar, É desse jeito que vou levar, a vida leve não tem como controlar, rebelde, chegou a minha vez, O que sou ninguém vai mudar, é desse jeito que vou levar, a vida leve não tem como controlar, Rebelde, chegou a minha vez, o que sou ninguém vai mudar, Sempre assim que deve ser, meu coração vai ser rebelde para sempre. Rebelde, galder, 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 galder. eu sou muito caacked eu sou iso acarotzdem oh meu acho que práctico ó, nosso leãozinho nosso leãozinho, oh, não hehehe não pula não, você morre morre de verdade, então matou ah, não pula uh, abre cadeirinha, amor de dinheiro é, não, não de mim não, caralho E é isso ai, já limpei meu quarto hoje, já lavei uma louça, vai dar uma louça pra mamãe, vai cortar uma lenha pro pai, quem nunca escutou isso na rádio, não sabe ou quer escutar rádio, vai levar uma louça pra mamãe, vai picar uma lenha pro pai, e ai galera não deu boa, com esquema de guardar os coisinhas aqui não, é, foda que, caixão muito gelado, eu deixo fogo, molho por baixo, umidece tudo, umido, umidece tudo, cobrir com onda, mas não adianta, água escorreu por baixo, molhou tudo nido, virou um caralho, vou dar uma pausinha aqui é isso, que eu lembro de mais um, ô viado, no meu saco, caralho, eu entendi essa, vamo trancinho e vai arbre a mãe, chove que eu acho que vamo cara ai, EPA, ó жизadas lendo carem, Detalman keine lena realmente isso aqui, ahaha ai 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 vai 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 Eu quero trazer para vocês mais vídeos curiosos aqui, né, falando, cantando, mostrando um pouco mais de mim, um cara gostoso, cheiroso, como eu. Ah, seus diabos, mas que caralho, esses jogos aqui tão virados, um cara, né. Ih, ah, uh, 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 não, não. Falou, galera, não esquece daquela, fazer aquela, aquele esqueminha bacana lá, hein. Inscreve, compartilha, dá like, comenta, galera, comenta, comenta. Olha, comentários de vocês são muito importantes para mim, então vai, arrebenta nos comentários aí, detona. Tchau. Tchau.